Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 33. Palavra de sabedoria, não se engane para não se corromper. Amado ou amada, não é novidade para ninguém que o tema desse assunto, essa palavra, eu acho que você já deve ter ouvido falar, mas muito me faz meditar sobre ela nos dias em que nós estamos vivendo. Onde nós precisamos ter toda a cautela para não se corromper, não nos corrompermos. O que é se corromper? Talvez você pergunte. Eu fui no dicionário, e a palavra corromper significa tornar-se apodrecido ou estragado, deteriorar-se. Por exemplo, como a ferrugem corrompe o ferro. Corromper também significa perverter-se moral ou fisicamente. Amado ou amada do Senhor Jesus, esse é o versículo do dia de hoje. Eu vejo aqui o apóstolo Paulo, ele sendo muito enfático quando ele diz assim, não se engane. Então se ele, eu imagino que se ele fala com tanta, dando tanto destaque a isso, é que ele percebeu que as pessoas se enganavam com isso. Sabe como é se enganar? É você achar que não vai fazer a diferença na sua vida, as más conversações. E observe que quando eu falo de más conversações, eu não estou falando apenas de pessoas que estão ao nosso redor, amizades. Parece que essa palavra vai muito para os jovens, mas essa palavra não é só para os jovens. Essa palavra é para mim já. Casada, mãe de duas filhas, já chegando pertinho dos 40. Essa palavra é para você, quem sabe já é vovó. Já é vovô. Porque quando a gente olha as más conversações, a gente sempre acha, Ah, é o nosso círculo de amizades, a gente precisa se afastar dos amigos, se afastar dos parentes, se afastar dos colegas. Precisamos nos afastar sim em alguns momentos, quando aquilo não nos cabe. Mas nós precisamos estar perto daquelas pessoas para influenciar com o perfume de Cristo, para trazer a palavra de Deus para eles, através não só da nossa boca, mas do nosso testemunho de vida. Entenda que essa palavra não trata só do momento em que você vai sair do seu círculo de amigos para não se corromper. Não. Mas essa palavra, ela trata também, querido, querido, se você estiver bem atento a ela, A gente vai perceber que ela trata de tudo que está ao nosso redor e que corrompe os nossos bons costumes. Eu repito aqui, o apóstolo Paulo está dizendo assim, Não vos enganeis, ou seja, não ache que essa mensagem não é para você. Está entendendo? Não se engane, não fique achando, ah, eu não me deixo corromper com essas coisas. Eu já vi muito crente dizer isso. Eu assisto a novela, mas eu não me deixo aquilo, eu não deixo aquilo entrar na minha mente, não, eu não me corrompo com aquilo, não. Eu sou viciada em minissérie, mas eu não deixo aquilo me corromper, não. Eita, Deus. Tenha muito cuidado. Será que eu estava assistindo, um dia desses, uma minissérie, onde, eu não vou falar o nome aqui, não, mas, sabe que era um monte de bandido e eu comecei a gostar daquilo. Abri o coração aqui para você, que eu também sou humana. Eu achei interessante o enredo, a inteligência das pessoas, como é que aquilo era formado, tal. E era um monte de bandido que eles estudavam para assaltar a casa da moeda, faziam reféns, mas eles eram bandidos bonzinhos, olha que coisa maravilhosa. E eles justificavam aquela atitude deles, falando do sistema, né, do capitalismo e tal, tudo muito poético. E eu fiquei assistindo, fiquei impressionada com como aquilo era feito, como poderia tudo dar tão certo naquele enredo. E eu comecei a gostar daquilo, saia outra, eita, vou assistir. Aí, daqui a pouco, eu fiz, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Perdendo tempo, torcendo para bandido, não posso torcer para bandido, tem que torcer para os policiais. Eu tenho que torcer pela justiça. E aí, eu fiquei assustada comigo mesmo. Aí, entenda, por que eu estou falando isso aqui para você? Porque nós nos deixamos levar pelas coisas dessa vida. O enredo é tão bonitinho, a conversa é tão bonitinha. Eles mostram de um lado que normalmente a gente não consegue ver. E daqui a pouco a gente está torcendo para que algo errado dê certo. Corrompe ou não corrompe? Corrompe. A novela aí que você assiste, você já se viu torcendo para que um adultério dê certo algumas vezes. Preste bem atenção nisso. Porque há justificativas. Ah, mas o marido dela não trata ela bem, não ama ela do jeito que deveria amar, não cuida dela como deveria cuidar, não prove como deveria prover. E ela está muito abandonada e ela vai ser feliz. E está você justificando, você que tem seus princípios, seus valores. Eu estou sendo bem prática aqui para você entender. Aí a Bíblia está me dizendo aqui, as más conversações corrompem os bons costumes. Não vos enganeis. Eu gosto desse não vos enganeis. Não se engane. Entenda? Não está só falando de amizades, não, tá? Não está só falando de amizade, não. De ciclo de amigos, não. Está falando de tudo. Quando as más notícias provenientes do meio de comunicação, quando entra pelo seu ouvido, vão causar-lhe sentimentos que não têm nada a ver com a sua fé. Está aí você amedrontado, assustado, assombrado, acuado, com as notícias. Ah, Cláudia, você tem que ter medo mesmo. Tem, amado, mas com equilíbrio. As notícias vão deixar você desequilibrado, viu? Escuta o que eu estou dizendo. Vai por mim. Escuta o que eu estou dizendo. A grande mídia quer deixar você acuado. Não é você temeroso, equilibrado, não. Quer deixar você acuado. Quer que você viva temeroso, morrendo de medo, desequilibrado. Chega com um tubo de álcool em gel desse tamanho. Chega a pessoa perto de você. Está de luva, está de máscara, está de aquele negócio. Bota uma roupa de astronauta. É assim. Não pode chegar perto, não. Pode não. Vai para lá. Vai na feira. Compre um pacote de salgadinho. Vai abrir o pacote de salgadinho. Pega o álcool. Pronto. Um bando de alienado. Tem que ter cuidado? Tem. Eu não tenho medo de falar isso, não. Tem gente que pode pegar o que eu estou falando, distorcer, fazer o que for. Desequilíbrio. Desequilíbrio. É equilibrado, sim. Tomar os cuidados, sim. Principalmente as comorbidades, fojadidade. Tome todo o cuidado do mundo. Faça o que você precisar fazer. Se você ama a sua família e quer cuidar, cuide. Agora, meu irmão, não venha me endoidar, não. Não venha querer me enlouquecer, não. Porque a mídia tem esse papel de gerar o caos. É a propaganda da morte. É a propaganda da morte. E quem já tinha tendência a ter depressão, a ter ansiedade, suas crises, está aí morrendo. Maior índice de depressão aqui no Brasil. Nos conta um estudo aí da Universidade de São Paulo. Maior índice de depressão aqui no Brasil. Porque fica lá, ó. De frente às más conversações. Ah, esse é o bom costume, que é a sua fé, que é as suas convicções. Você que sempre diz, não, eu tenho um Deus, não, eu tenho data marcada para morrer. Não, Deus, ele cuida de mim, ele cuida dos meus. Aí você agora fica um alienado pelas notícias. Por conta das notícias. E aí você deixa de viver, sabia? Porque você ama tanto a vida, você coloca a vida em primeiro lugar. Que aí você passa a viver uma vida miserável por conta disso. Não tem mais amigos, não conversa mais. Não está mais perto da família. Passa a viver uma vida miserável. E eu quero confrontar você com essa palavra. As más conversações corrompem os bons costumes. Você tem um bom costume, você tem um princípio, você tem a sua fé. Mas você fica lá sendo bombardeado. Pá, 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 pá. Daqui a pouco está você aí. Morrendo de medo. Enlouquecido, assustado, assombrado. E o diabo feliz, porque o plano dele dando certo. Me perdoe minha clareza em falar algumas verdades. Mas você precisa despertar. Despertar e passar a ter equilíbrio em tudo que você faz. Em nome de Jesus. Deixa eu dar continuidade aqui. Outra coisa que o salmista, ele fala aqui no Salmo 101 e o verso de número 3. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Eu sei que muita gente quando fala de coisas más diante dos olhos, aí pensa logo em que? Na pornografia, né? Também, claro, obviamente. Pornografia está aí a todo vapor, né? Não tem pandemia, não tem lockdown para esse comércio aí tão forte, né? O mundo da pornografia está aí nas redes sociais. Quem quiser, é muito fácil de consumir. Mas, eu não quero me ater a isso. Coisas más, o que são coisas más? O que é que você está assistindo? O que é que você está vendo aí nas suas redes sociais? E eu trago novamente para o contexto. Porque quando você vê, quando você olha aquilo ali, é absorvido pela sua mente. Por mais maturidade espiritual que você tenha, por mais maturidade emocional que você tenha. Porque você já é uma mãe de família, você já é um pai de família, você já é um homem feito, uma mulher feita. Mas, você se corrompe. Isso é a verdade. O que você vê, você absorve. Aí, está aí. Aí, sente dor na coluna, dor no estômago, dor de cabeça, dor nas juntas, dor aqui, principalmente. Tem muita gente que sente dor aqui, é uma dor. A boca estoura. Sabe o que é isso? É tua alma que não está aguentando tanta informação negativa. Tua alma que não está aguentando, porque você fica lá. Passivamente recebendo todo tipo de informação imoral. Você fica lá sentada na frente da televisão, olha, recebendo aquele lixo. Aquele lixo moral, aquele lixo ideológico, aquele vômito dentro da tua sala, aquela catinha, aquele mau cheiro. Aí, teu corpo não aguenta. Aí, está você aí, doendo. Cansado, esgotado, desanimado, não consegue fazer mais nada. Sorria, já não sorri mais. Tinha prazer em estar brincando com os bichinhos, não tem mais. Tinha prazer de estar brincando com as crianças, não brinca mais. Tua alma não está aguentando esse negócio. Aí, o salmista diz, não. Não vou botar coisa mais diante dos meus olhos, não. Sabe o que você faz? Pega o controle e desliga. Plim! É difícil, não é? Tem um botão vermelhinho, on-off. Aqui não tem não, porque é um controle de ar-condicionado. Mas tem um botão aqui, on-off. Aí você vai lá, no off. E desliga, amado. Desliga em nome de Jesus. Tua alma não está aguentando. Está clamando por socorro lá dentro. E você está lá. Você está lá, na frente da TV. Deixa que eu faça isso por você. Eu te informo, uma coisa ou outra, lá nas minhas redes sociais. Mas não fica lá, não. Diante da grande mídia mentirosa, que quer enlouquecer você. É a propaganda da morte, e não se esqueça disso. Parece que comemora a morte, meu Deus do céu. Comemora. Hoje morreram tantas pessoas. Só falta aquele barulhinho. Em nome de Jesus. Você não pode se adequar a isso. Você não pode. Você tem que se opor. Você tem que se impor. E dizer, na minha casa, não. Na minha casa, eu não aceito esses tipos de informação. Porque isso vai me corromper. E isso vai acabar comigo. A minha alma não aguenta. A minha alma está clamando por socorro. Não porei coisas mais diante dos meus olhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados. Nós vivemos num mundo que está entregue aos prazeres carnais. Degradações. A verdade virou mentira e a mentira virou verdade. Quem fala a verdade é tido como um louco. O certo virou errado e o errado virou o certo. Mudar a verdade de Deus é mentira. Diz lá em Romanos no capítulo 1, versículo número 25. Os meios de comunicação, televisão, rádio, jornal, internet. É todo instante notícia ruim. Notícia ruim. Se nós não vigiarmos e dermos lugar a essas coisas. Em vez das coisas de Deus, nós vamos morrer. Você vai se tornar uma pessoa triste. Isso é uma verdade. Uma pessoa triste. Uma pessoa desconfiada. Irada. Irritada. Uma pessoa que não tem fé mais. Que não acredita num futuro melhor. Aleluia. Aleluia. Que Deus te abençoe, querido. Você precisa andar por fé e não por vista. A palavra de Deus nos diz que nós andamos por fé e não por vista. Se eu ficar vendo muita coisa ruim, eu vou andar pelo que eu vejo. Mas eu tenho que andar por fé. É por isso que quem tem fé anda sorrindo. Quem tem fé não vive irritado. Quem tem fé não vive impaciente. Quem tem fé vive, parece que está... Numa outra esfera. Numa outra esfera. Numa outra esfera. Então, fuja das más conversações. Fuja. Não se engane. Não se engane para... Com que tudo isso aí fora, que te bombardeia, não venha a corromper o que está aqui dentro. A tua pureza. Jesus limpou. Não suje. Jesus fez uma limpeza. Não vá atrapalhar o que Jesus fez, não. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Guarda essa palavra no teu coração. E setua uma bênção para a glória de Deus. Faça a diferença.